Um campo escalar é um conceito que talvez todos já tenham familiaridade, mas aqui nós vamos ver de uma maneira um pouco mais formal, não formalmente da maneira matemática, mas de uma maneira um pouco mais organizada. Então, a gente pode dizer o seguinte, que um campo escalar é uma associação que nós fazemos a um ponto de espaço até um número real. Vamos chamar esse campo escalar uma função normalmente das três coordenadas cartesianas, digamos, x, y, z. E o φ normalmente é um número real. Também pode ser complexo, mas na nossa abordagem aqui o φ é tipicamente um número real. E esses pontos com coordenadas x, y, z normalmente estão associados a uma região R do espaço euclidiano. O nosso espaço euclidiano é tridimensional usual. Mas nós podemos também ter campos escalares que dependem não só das coordenadas, mas também dependem do tempo. Então, por exemplo, eu posso ter um campo escalar Ψ, que depende das três coordenadas x, y, z e também do tempo. Alguns exemplos físicos. Temperatura. Temperatura no interior de um corpo, ou temperatura no interior de um recipiente que contém um gás, um líquido. Ela pode depender da posição, pode depender do tempo também. Ou pressão. A pressão em uma determinada região, em um volume de um gás, pode variar de um ponto a outro. Energia potencial, por exemplo. Energia potencial de uma partícula. Ela pode variar de um ponto a outro e está associada a um número. Potencial elétrico. Potencial magnético. Essa região pode ser também uma região bidimensional. Então, por exemplo, um mapa pode ser a elevação. A elevação no mapa. Ou seja, a cada ponto do mapa está associado a um número que corresponde a uma determinada altura relativamente ao nível do mar. Poderia ser também precipitação anual. Ou seja, a chuva. A quantidade de chuva que cai anualmente em um determinado ponto. Então, é claro, você não vai ter um sensor para exatamente cada ponto do espaço. Nem você vai conseguir medir nenhuma dessas coisas aqui em todos os pontos. Mas, a princípio, essas grandezas estão definidas em cada ponto fisicamente. Mesmo que você não consiga medir todas. Você não tem sensores para medir todas as grandezas ao mesmo tempo. Um outro exemplo parecido. A precipitação em um ponto ou em uma estação ao longo do tempo. Então, aí, essas coordenadas x, y, z ficariam fixas. E o que varia é o t. Um outro tipo de associação que nós podemos definir é aquela relativa ao chamado campo vetorial. Bom, um campo vetorial é uma associação que nós fazemos numa dada região do espaço. Digamos que nós temos uma região R. Podemos imaginar isso aqui em três dimensões também. Então, para cada ponto do espaço, nós associamos um vetor. Ou seja, uma direção e uma magnitude de alguma grandeza física. Então, digamos, um ponto, eu tenho um vetor apontando para um lado, aqui eu tenho um para o outro e assim por diante. Normalmente, um campo vetorial pode ser representado, os campos vetoriais associados a coisas fisicamente tratáveis, matematicamente tratáveis, são funções vetoriais de várias variáveis. Então, por exemplo, uma função vetorial que depende de três coordenadas, tem suas componentes, digamos, essa aqui é a componente F1, que depende também das três coordenadas em geral. Alguns exemplos, também, novamente, eles são familiares e provavelmente já foram vistos antes. O campo elétrico, ou seja, o campo elétrico produzido por uma carga elétrica a cada ponto do espaço, digamos, se você tem aqui uma carga elétrica de carga Q a cada ponto aqui, digamos, um ponto que está a uma certa distância R dessa carga elétrica, você associa um campo elétrico é um vetor que aponta nessa direção que é inversamente proporcional à distância ao quadrado é proporcional à carga e aqui um fator de proporcionalidade que depende das unidades que nós estamos usando. Poderia ser também um campo gravitacional poderia ser ainda um campo de velocidades digamos, você tem aqui um tubo e você tem aqui partículas que formam um fluido que está escoando aqui dentro desse tubo Então, em cada pontozinho aqui você tem um vetor V então isso aqui poderia ser um campo vetorial de velocidades campo vetorial de velocidades das partículas do fluido nós vamos tratar aqui de certos campos escalares e vetoriais que tem uma característica especial nós vamos supor que eles são contínuos isso significa que a função escalar é uma função contínua dessas três variáveis e possivelmente, caso seja necessário nós vamos supor que as derivadas parciais com relação a estas variáveis também são contínuas possivelmente, talvez as segundas derivadas também ou seja, a gente vai supor que esse φ varia não dá, eu não tenho saltos abruptos no espaço dessa função que está aqui similarmente, campos vetoriais também vão ser supostos contínuos isso significa o que? que cada uma das componentes é contínua ou seja, f1, f2, f3 nós vamos supor nessa nossa abordagem que são todas funções contínuas e novamente elas podem ter derivadas parciais com relação a x, y, z que são contínuas também existe uma associação entre campos escalares e campos vetoriais que é bem interessante para nós aqui porque se nós temos um campo escalar φ que é a função de x, y, z nós podemos gerar um campo vetorial a partir deste campo escalar fazendo o que? aplicando o nosso operador nabla que nós já definimos anteriormente da seguinte forma aplicando este operador nabla a φ nós obtemos o chamado gradiente da função φ como nós já vimos antes então nós temos uma associação entre campo escalar e campo vetorial dada por esta expressão como nós vamos ver adiante um campo vetorial que tem essa forma que está aqui que tem várias propriedades interessantes nós vamos ver que eles estão associados aos chamados campos conservativos o nome campo conservativo está associado a conservação de energia isso a gente vai ver mais adiante então uma pergunta que vai ser crucial para nós é a seguinte dado um campo vetorial f a gente pergunta o seguinte é possível determinar um campo escalar φ digamos que é a função de x, y, z tal que esse f é dado por este pelo gradiente ou seja o caminho inverso dado o φ é fácil achar f mas dado o f como é que nós encontramos o φ e a pergunta é sempre possível achar um gradiente de φ provavelmente não porque é um caso aparentemente especial então o que nós vamos fazer daqui para frente nós vamos determinar critérios primeiro para descobrir se o f pode ser determinado através de um gradiente de um campo escalar e o segundo passo é descobrir quem é esse φ tá então vamos dizer que em caso positivo determine o campo escalar de um campo que nós devemos Obrigado.